Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Raí do blog da Didi Arrai. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí pra tá fortalecendo aqui o canal da Didi Arrai. Gente, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. É um vídeo que nem vocês viram aí no título, vai ser um, é mostrando, abrindo uma caixa. Que na verdade eu não sou, não era né gente, não era revendedora da Avon e agora eu vou ser, porque é a minha primeiríssima caixa que eu tô recebendo. Me cadastrei e recebi e agora eu vou revender e quero compartilhar com vocês a abertura dessa caixa. Então vamos lá abrir e vamos ver os produtos que eu pedi. Então gente, aqui eu tô com a nota dos produtos que chegaram, ó. E aqui tá aquele folhetozinho que a... Como é que a gente chama? É a... Diretora de vendas. A diretora de vendas manda gente, aqui vai ser as lives, né, vocês estão vendo aí, as reuniões, estão tudo aqui explicando. E aí, que nem eu falei pra vocês, é a minha primeira caixa. É novidade ainda pra mim, que eu ainda não vendi. E aí vamos lá abrir ela aqui pra nós ver esses produtos. Peguei o estilete, né, que nem eu mostrei pra vocês. Nós que estão vendo aí, vocês não estão cegos, né gente? E aqui tá mais um folheto. Aqui. Aqui tá as... As ervas de dentro, né? E aqui tá os produtos, olha gente. Então gente, eu mudei aqui o jeito pra ficar melhor pra mim. Porque eu tava em pé, tava meio ruim o... A minha posição. Aí a primeira coisa, vou abrir aqui, foi uma jarra de cristal, de 2 litros. Olha gente. Como essa jarra é linda. Bem linda, ó. Eu amei, ó. Olha aí, gente. Ela foi R$ 34,99. Quer dizer, R$ 35,00, né gente? Mas é muito linda ela. Bem linda. Quebrar casa que não tem muita criança. É muito boa. Porque aí, onde tem criança, ela é mais fácil pra quebrar. Que vocês sabem que criança é uma coisa bem desastrada. Mas é onde não tem que é o caso daqui de casa mesmo. Que não tem muita criança. Só eu que luto. É muito linda, ó. Seguindo aqui com os produtos. Porque eu tirei da caixa pra ficar melhor. Pra mim tá mostrando pra vocês, ó. Eu pedi esse tanto de rolão. Porque aqui os vídeos impedem muito. E aí a gente sempre tá vendendo deles. Sempre tá saindo, né? Que nem eu falei pra vocês. Aí eu pedi de várias fraganças. Esse toque de amor. Esse lavanda. Esse da música. Nem o nome eu sei falar. Frutas vermelhas. E assim por diante. Que nem vocês estão vendo, ó. Ele saiu por R$3,79. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Foi isso, gente. R$3,79 a unidade. E aí sai bastante dele. E aí por isso que eu pedi esse tanto. É uma quantia bem razoável. Eu pedi esse, ó, gente. Ele é um massageador de rosto, ó. Foi R$29,99 esse. Que quer dizer R$30,00. Que é o melhor. Mas sempre tem um... Olha. Ele vem com duas... Dois massageador. Tem o grande e o pequenininho. Pra tá massageando, ó. Eu não sei se ele é lançamento. Eu ainda não tinha visto. Não sei se vocês já conhecem. Vocês que são revendedoras aí, meninas. Vocês conhecem esse massageador. Eu ainda não conhecia. Eu vi ele na revista. Achei muito bonito. Aí pedi. Mas parece que ele é bom. E o próximo produto. É essa máscara de pepino. Que é pra limpeza de rosto. Que ela é bem conhecida. Ela é refrescante. Pra todo tipo de pele. É aquela que a gente coloca aí. E arranca ela inteirinha. E ela é muito boa pra limpar a pele. Aí eu pedi só esse pra mim usar. Pra mim mesmo tá testando. E essa foi R$ 10,99. Olha como os produtos da Avon não é tão caro, né gente? É bem em conta. Agora a gente vai pro próximo produto. Que é... Essa máscara facial preta de agila. Essa daqui... Ela também, gente. Eu acho que é pra limpeza de pele. Deixa eu ver se ela tem... Aqui fala, mas aí... A letra é muito pequenininha. E eu tô de óculos. Mas eu não tô enxergando. Então eu acho que vocês conhecem. Máscara facial... De agila. Essa daqui custou... R$ 19,99. Eu gosto dela também. Ela é muito boa. Só que quem tem a pele seca, não é muito bom usar não. Porque ela resseca bastante. Ela tira bastante o óleo da pele. E o próximo produto é... O próximo... Esse kit de pulseirinha. Ó. Vou tá abrindo aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Ela custou R$ 29,99. Deixa eu abrir aqui. Olha, gente. Que fofura. Que lindo, ó. Vou abrir. Ela não é minha. Essa daqui é da minha filha. Mas eu vou tá abrindo aqui. Que eu quero... Que eu quero tá... Olhando. E... Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Pra vocês verem. Muito bonita. Olha. Vem três. Por esse preço que eu falei aí pra vocês. Bem... Bem delicadazinha. Bem bonita. Ó, gente. Eu não sei se elas mareiam. Mas acho que não. Porque os produtos da Avon tudo são bonzinhos. Ó. Linda, não? Aí, gente. É... Os produtos... É... Foram só esse. Que eu mostrei pra vocês. Eles agora. Tá aqui por último. Mas a revista. Que é os catálogos que vieram. Que esse pedido é da campanha 18. Ali, ó. Veio esse catálogo. Aí. Este outro. Mais esse. Mais esse. Que eu sei que vem muito produto bom. Que as revistas aqui. Por elas. E a gente tá vendo aqui. Veio muito produto bom. Aí. Vem esse outro aqui. Você já conhece bastante. Esses catálogos. E mais esse. Aí, gente. No próximo que eu pedi. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês também. E aí. Eu vou ver. Qual os produtos que vai ser mais procurado. Que os que forem mais procurado. É o que eu vou tá pedindo. Pra tá revendendo. Que nem eu falei pra vocês. E aí. É isso. O vídeo foi esse. Bem curtinho. Que nem eu falei pra vocês. Que ia ser curto mesmo. E queria só abrir essa caixa. Junto com vocês. Nem eu abri. Vocês viram os produtos. A primeira vez. Tô ansiosa pra vender. E é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.